Oi gente, tudo bem com vocês? Bom dia pra vocês, pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal E hoje é uma quarta-feira, gente, vim gravar um vlogzinho pra vocês, tá? Vai ser um vlogzinho rápido, vim só atualizar, né? Mostrar como é que andam as coisas por aqui, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje Já convido vocês a deixarem um like, se inscreve no canal se você não for inscrito, né? E vamos lá pro vídeo, vou virar a câmera aqui pra poder mostrar pra vocês Uma novidade aqui pra loja que a gente mandou fazer, gente Eu tô muito feliz, vamos lá E a novidade é essa, gente, ó Não é nada demais, tá, pessoal? Mas é algo que eu quis vir compartilhar com vocês Porque já faz tempo que a gente tá querendo fazer esse tapete aqui pra entrada aqui da loja, ó E olha como ficou bonito E assim, tudo no seu tempo, tudo na sua hora, né? Ficou lindo, gente, chama muita atenção, tá? Nós colocamos ontem pela manhã E, gente, todos os clientes que chegam aqui falam, né? As pessoas passam aqui, parabenizam, dizem Nossa, como ficou bonito, chama bastante atenção E realmente, nós amamos, tá? Já aproveitando aí, gente, o Instagram da loja Porque tem muita gente que sempre pede e eu acabo esquecendo de mostrar pra vocês, ó De falar, né? O Instagram é esse aqui, tá? Live Confecções Se você colocar live lá, Confecções já vai aparecer É... Live com I, porque Live Line e Fede Fernando, tá? Eu gosto de lembrar isso porque as pessoas pensam que é com I Algumas pessoas pensam que é com Y, mas não é com I, tá? Então, vim só mostrar essa novidade pra vocês Tem outro tapete lá dentro, que eu já mostrei no outro vídeo, né? Mas eu vou mostrar de novo Mostrar como tá aqui fora, ó Deixa eu mostrar minha vitrine aqui, um pouquinho da minha vitrine Gente, a noite essa vitrine tá a coisa mais linda, tá? Tá toda brilhosa, cheia de pisca-pisca Com um Feliz Natal ali Com sino, enfim De manhã não dá pra mostrar muito porque é muito claro aqui, né? Mas, enfim A calçada já compartilhei com vocês, né? Nós mandamos fazer E enfim, né? Olha só, que tapete bonito, gente, ó Deixa eu mostrar pra vocês Ah, aqui são algumas mercadorias que chegou São peças infantis, biquíni Aí tá aqui Que a gente colocou agora, né? Colocou o preço, tá? Essas sacolinhas aqui é pra organizar Eu gosto de... Como elas são sacolas grandes, né? Eu gosto de deixar ela bem assim, ó Dobrada, individual Deixa eu ajeitar aqui Uma a uma Eu sempre faço assim, ó Porque ela vem no pacote Aí pra tirar é complicado, né? Como a gente vende mosquiteiro É... Alumínio Algumas peças grandes, né? Bacias Aí a gente tem que ter Essa sacola aqui A gente compra ela no... No quilo É, compra cinco quilos, tá? Cinco quilos da P Cinco quilos da M Cinco quilos da GG Esse aqui eu acho que é GG Se eu não me engano Aí eu dobro Uma a uma A gente deixa dobradinho ali embaixo, né? Lá embaixo Porque facilita muito, tá? Aqui também são algumas pecinhas Que faltou colocar Faltou cabide Ó, aí já tá aparecendo alguns cabides, né? Esse daqui são conjuntinhos infantis também Que eu vou colocar daqui a pouco, tá? E enfim, gente, olha O outro tapete Que nós mandamos fazer Olha isso, gente, ó Tá sujinho ali Porque sabe como é que é, né? Tapete, claro, né, gente? Não tem como esconder, né? Eu não queria essa cor aqui Na verdade Foi o Fernando quem falou Que ficaria legal um rosa aqui, né? Porque a cor da logo nossa É branco e rosa, né? Branco e pink É por isso que ele quis Colocar aqui nesse cantinho aqui Que é um cantinho voltado mais Pra parte feminina Enfim, né? Mas suja muito, gente Aí eu confesso pra vocês Que eu já me arrependi Era pra ter colocado preto mesmo Igual o lá da frente, né? Preto com a logo rosa, né? Acho que teria ficado melhor Porque, nossa Foi colocado ontem, ó Já tá sujo, ó Mas enfim, né? Deixa eu passar mais um tempinho Aí sujar mais um pouquinho Pra poder lavar Porque a gente colocou ontem, né? E aqui tá o nosso espaçozinho Que eu coloquei mais mercadoria Eu mostrei pra vocês No vídeo de ontem também Tá bom? E tá assim Gente, tô montando Algumas opções de kits aqui Né? Mas não é para o Natal, gente Eu vou montar Porque eu tô precisando de kit Aqui mesmo na loja Porque tem algumas pessoas Vindo atrás, né? E como eu sempre tenho aqui Kits o ano inteiro, né? Tô com pouquíssimas opções aqui Resolvi montar esses aqui, tá? Não vou montar específico Para o Natal Porque eu lembro Que o ano passado Eu fiz alguns Eu fiz poucos Mas não teve muita procura, né? Teve uns Que eu até desmontei No começo do ano Não sei se vocês lembram Acho que eu cheguei a gravar Pra vocês, né? Então não tô montando Kits específicos Para o Natal, né? Vou deixar alguns montados Obviamente Porque se vir alguém atrás Vai ter Mas não vou investir muito Em kits não, tá bom? Montei essa primeira opção aqui Que é com a miniatura Do Biografia Aqui a caixinha tá vazia, gente Coloquei ele aqui, ó E aqui É um Acho que é um É um gelzinho Acho que é um shampoo Shampoo cabelo e corpo Ai, não lembro Tem que olhar direitinho Não, sabonete líquido Aqui é um sabonete líquido Do Biografia também, né? Aí montei essa opção aqui também, né? Que é com biografia Com sabonete E com cremezinho de mão, ó Tá até ao contrário aqui, ó Cabeça pra baixo, né? Aí montei essa opção aqui também Que é com luna Del corporal, né? O desodorante E o sabonete líquido também, ó E esse outro aqui Que é do Jequiti, ó Do Portiole Então Então assim, né, gente? Não vou montar Presentes exclusivos Para o Natal Porque assim Sai Mas não sai com muita frequência Não é aquele negócio Que as pessoas vêm muito atrás De presente para o Natal E compra kit Não Sai muito individual Perfume individual Sabonete individual Mas kit Sempre sai um ou outro Mas é pouco, tá? Então Eu tô com mais Umas cestinhas aqui, ó Aqui tem quatro cestinhas, né? Que já faz um tempinho Que eu peguei elas Lá em Caruaru Eu nem lembrava Dessas cestinhas aqui Aí eu vou montar também Umas opçõezinhas Mas esse daqui Vai ser para outro vídeo, tá? Essas quatro cestinhas aqui Vai ser para outro vídeo Eu gosto de ter, gente Sempre opções assim Para aniversário Porque Sempre vem uma pessoa ou outra Às vezes um aniversário De última hora, né? É Alguma lembrancinha A pessoa quer dar Então eu gosto de ter, tá? Tinha um kit ali, gente Que eu não Eu ia desmontar ele E deixei ele ali atrás Desmonto hoje Desmonto amanhã Acabei não desmontando Deixei ele Porque ele tava bonito, né? Era um kit de Cento Acho que era Cento e sessenta reais Se eu não me engano Aí eu acabei esquecendo ele Deixei ele no cantinho Sempre passava um paninho nele, né? Tava bonitinho ainda Aí quando foi semana passada agora Veio um rapaz aqui Assim De última hora A loja tava fechando já E ele Laine, eu quero um kit O mais bonito que você tiver aí E eu só tinha um, gente Tá? E ainda bem que ele gostou, né? Ele falou Não tô com Não tô com tempo Eu tô muito apressado Vai ser esse daqui Vai ser um Um presente pra minha esposa, né? Então ele tá muito bonito Vai ser esse daqui E tá vendo, gente? Se eu tivesse desmontado, né? E já tinha o quê? Acho que já tinha uns Três a quatro meses Que esse kit tava bolando por aqui E eu tava com pena De desmontar ele E acabei vendendo, né? Acabou vendendo Graças a Deus deu certo, tá? Então eu sempre gosto de ter, né? Um kitzinho mais caro Eu vou montar pelo menos um mais caro Depois eu mostro pra vocês Em outro vídeo, tá bom? Então esses aqui São os que eu vou deixar aqui, né? Vou deixar ali exposto Que é pra sempre ter uma lembrancinha E é isso Bom, pessoal O vídeo de hoje foi esse Foi um vídeo rápido Como eu falei pra vocês Só pra atualizar mesmo, né? E enfim Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar um like, tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!